Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite, bora pra um vídeo deitado, é nóis, vamos lá, vamos com o Sandero, vocês viram chegando no guincho aí, agora chegou o kart pra nós, vamos dar uma olhada no kart, sente a pressão aí galera, será que trincou o kart? Será que está usando o vídeo? Será que dá pra soldar esse kart? Não, chegou novo ali naquela caixa, vamos remover esse kart aqui, levou uma senhora do lado aqui, que é interessante né, mas não tem marca de batida aqui, agora que eu fui ver, Ih, será que bateu alguma coisa aqui dentro? Ai meu Deus, eu vou ver o que isso deu, ó o kartinho zerado ó, show de bola, top aí, colocar no lugar aí né, pra ficar zeradinho, tá, juntinho que a gente pegou aí a original, código Renault aí, beleza, vamos dar de volta lá, vamos dar uma olhada lá embaixo, é, show de bola, Olha lá, olha lá, pra quem não conhece aí ó, olha o tal do Shet Cooler ali ó, tá vendo aí ó, eee, olha lá, o Shet Cooler é aquele ganchinho ali na frente ó, olha lá, tá vendo esse ganchinho lá em cima? Se aquilo lá travar aberto, perde a pressão de óleo no motor ó, a outra aqui ó, mais fácil, se der problema lá nesses guichinhos aí ó, que ele joga lá, pra tirar, lubrificar e tirar a temperatura do topo do cilindro, do pistão, isso aí agora é só limpar a lambança que tem que fazer pra trocar esse trem aí, aí bora lá. Galera, tamo com esse rondo da fita aqui, ele tá dando uma falha aí no sensor de oxigênio, tá, é, a gente vai colocar aí no vídeo pra você aí ó, esse vídeo aí que tá passando, é o diagnóstico que a gente fez, então, pedido aqui do sensor de oxigênio, tá aí, som da, né, bonitinho hein galera, ó, topzera aí ó, ó, material de primeira hein, qualidade, alta hein, bonito. Ó, vamos fazer a instalação aqui e ver o funcionamento aí certinho, depois nós voltamos de novo aí. Agora tô dentro do, ó lá, ele tá abrindo todo o cotador de falha aí ó, no equipamento ó, 16, é, no total 3, 16, 3, 8, em vez de quando dá aquele corte seco de ignição, mas não gera falha de ignição, e você sente o carro. Vamos ver se eu ligar aqui ó, parte pra gente sentir. Sabe ele que, fica dando, ó lá, fica dando uns tranquinhos de ignição, as velas ficaram, colocar novas NGK, top de linha, né, vamos ver o que nós vamos fazer aqui. Pessoal, ficou, ficou zeradinho aí ó, trocado o cartinho, show de bola, bacana. Aqui teve, isso aí, missão dada, missão cumprida. A gente tá com essa Renegade aqui, eu lavei ela com o produto aí da, da Microcar. Vê aquele talento bacana. Acabou, ia levar, vou mostrar o produto pra vocês certinho. Então a gente tamo aí com a, em pedra, a gente vai dar uma, uma olhada certinho, né, como ficou certinho. E a gente vai filmar e gravar lá, usando a câmera broscópica, com a lente lateral aqui, e a gente vai ver na próxima tomada como vai ficar a imagem. Bora lá. Aí pessoal, tamo dentro do Mini Cooper aqui ó, o gestão tá aceso ali, o trem não vai ó, pisei até o fundo, até o talo. Não abre, não vai, não adianta, não insiste. Devagar de tudo. Aí Davizão, dá um alô pra galera, não vai dar um jeito nessa joia ou não? Ah, não vai dar, né? Vai passar um Tinkar, será que tem que resolver o nosso problema aqui ou não? Vamos ver. Vamos ver, né? Vamos ver. O cara vai ficar responsável de resolver o bunker aqui do Mini. É. Ó, teste de junto de cabeçote. Tá falando aí, pra ver. Ele tem que mudar a coloração dele, se caso a junta estiver queimada aqui. Vamos ver se o trem funciona mesmo. Tá funcionando aqui? É bom que eu não aguarde pra avaliar. Ó, pessoal, nós estamos com o Mini Cooper aqui. O filho já colocou o aparelho aí. Fala aí, filho. Não dá um salve. Ó, ó o guincheiro, ó o guincheiro. Só salve, hein? Ó lá, a gente chama aí, colocou o código. Pega aí, Davi. Pega, né? É. Pega aí os códigos de falha que deu aí. Tá? A gente tem aqui a... Qual que é? Isso aqui tá travado aqui, né? Por tinhola, nas gates, posição fechada. Aqui embaixo já tá válvula elétrica. Então a gente vai fazer uma verificação. Vamos fazer assim, Davi. Tenta apagar os códigos de falha. Ó, agora ele vai aqui, ó. Em processamento, por favor aguarde. Ó lá, galera. Agora ele tá apagando. Só ficou um. Esse aí não quis apagar? Tenta... Ah, mas aí fica legal. Tenta apagar. Por aí, direto. Vai, tenta. Entra na... Opa. Aí ele clica em cima do código. Vai jogar ele no YouTube. No Google, né? Tudo que é respondente já... Olha, ele vai entrar no sistema. Tenta ali, ó. Uau. Caramba, mano. Não é falha. Dá coisa. Tenta limpar aí, ó. DTC tenta por aí. Ah, tá aí. Não consegue. Não. Então, beleza. Pagou? Pagou tudo? Vamos ver. Não. Tenta limpar por aí. Por DTC. Vamos ver se ele vai conseguir. Ó, pessoal. Aqui esse Ford K aqui. A gente tá com ele aqui com a câmera, ó. Esse carro aqui, ele tá... Tá falhando um cilindro. Não tá funcionando legal. E aí a gente tá com a câmera aí. Dá uma olhada aí, ó. Ó. Pegou aí, ó. Você consegue através da câmera, ó. A gente vê... Ó. A válvula. A gente vê alguma coisa esquisita aí nessa válvula aí, ó. Desse cilindro aí, ó. Tá vendo? Você vê ela perfeita aí, né? Mas você vê aí que nesse cantinho específico aí, ó. Né? A gente vê aqui, ó. Bem aqui, ó. Problema aí no assentamento de válvula. Topzera, né? Show de bola. Ó, pessoal. Aí, ó. A gente colocou aqui o produto, né? E a gente vê aqui agora pra vocês verem, ó. Tá vendo? Ele tá bem azulzinho aqui, ó. A coloração dele a gente vê aqui meio... Aqui não dá pra pegar direto. Vocês olhando pela câmera, dá a impressão que tá azul, né? Mas ele tá meio verdinho, ó. Mudou. Então se ele mudou, tá meio verdinho, aqui não dá pra pegar. Mas, ó. Pegando aqui a gente vê a diferença do produto sim. Ele mudou. Agora vamos fazer o teste de sistema raiz. Vamos ver se vai dar certo. Ó, pessoal. Aqui o teste lá com o equipamentinho, com o produto, foi legal, ó. Porque, ó. Realmente, ó. Ó. Tá queimado realmente a junta aí, né? Tem um diagnóstico que realmente o trenzinho funciona aqui. E a gente vê aí, tá? Ó lá. Ele ficou bem mais clarinho, ó. Tá vendo? Ele tava azulzinho, bem fortinho. Vocês viram no começo do vídeo, ele bem azulzinho. Depois mudou uma coloração aí. Então, realmente, é conclusivo aqui o diagnóstico do equipamentinho aí. Topzera, né? Vocês acharam aí, hein? Não precisa nem arrancar mais nada, hein? O cliente chega pra fazer o diagnóstico. Você vem com o produto. Aqui deu pra gente ter uma ilustração que realmente tá com defeito. Outro ponto específico, né? Não precisa ir muito longe. Aqui, ó. Ó. A vela. A vela já entrega o seu ponto, o seu defeito, ó. Tá vendo, ó? Só através da vela não precisa... Eu não preciso nem fazer esse diagnóstico aqui. Só de olhar a vela. Beleza? Mas é difícil pra mostrar pra vocês no canal aí certinho, né? Os procedimentos que é feito aí. Então aqui tem que remover o cabeçote. Esse cabo aqui que ele comprou, pediu pro cliente pra gente trocar esse cabo, ó. Foi tirar. Não tem um que não saiu a ponta. Ó o outro aqui. Não, não adianta. Cabo promitivo sem NGK. Beleza? E aqui a gente tá com a câmera monoscópica aqui fazendo a inspeção. E vocês já viram aí uma parte de vio. Agora eu vou pegar os outros cilindros. Essa câmera aqui, ela tem uma lâmpada aqui, ó. Na lateral, que ela tem um ângulo muito bacana pra trabalhar. Pra você ver as imagens aí, tá bom? Ó aqui, ó. E aqui, ó. A gente tem... A válvula trincada, hein? Vamos fazer um... Beleza, né? Lá, certinha a trinca na válvula. Legal, né? Isso aí, pessoal. Já um mosquinho bacana aí. Ó, pessoal. Aqui, ó. Coloquei o relógio só pra vocês verem, né? Lembra que eu mostrei pra vocês o cantinho da válvula, lá queimado o pezinho, aquele ponto, né? No primeiro cilindro aqui, mostra pra gente, ó. Vamos lá no trem, ó. Entendeu? É só pra isso, pra vocês verem, né? Que realmente funciona. Legal. Diagnóstico conclusivo aí. Beleza? Problema de cabeçote mesmo aí, ó. Ou seja, ó. Camarinha lá. Na conta do recado, fazer a diagrama. Dá pra você ver a válvula certinha lá dentro, galera. Vocês viram aí, né? Interessante. Então, nós já sabemos aqui que nós temos esse carro aqui. Problema com válvula. Ou seja, remoção do cabeçote. Fazer manutenção. E a troca da válvula aí. Aliás, é fazer o cabeçote completo aqui. Beleza? Conozco mais uma vez aí pra vocês. Galera, terminando esse vídeo aí da correria. Vocês viram o carro aí na correria. O coxinho do C4 aí não deu jeito. Mano, força motor. Estica motor, estica motor, pano do motor, tudo. Mas não encaixa no lugar. Sem chance. Aí tem a correria do nosso dia aí, tá? Essa aí é a pegada da correria da oficina, né? Dá alô e guinchar o guincheiro chegando, ó. A coragem do guincheiro, ó. Hoje ele falou que você não guinchar uns 10 carros. Hoje não vai ficar contente. Bora mexer no jet hoje? É mesmo, ó lá. Vamos mostrar pra turma lá. Ó. Vai sair num vídeo aí, ô jetoso aí. Com a tal de uma mangueira aqui. Bom, acompanha nós aí. Que tal o tal de um código de falha fluxo cruzado. Uma parada assim que dá no código, né? E a gente vai fazer um upgrade aí no jetoso aí. Que eu acho que na minha opinião devia ser rical aí. Né, galera? Devia ser rical essa parada aí, né? Mas, tá ligado, o Brasil esbate. Nosso país foi rical, né? Mas nós estamos no Brasil. Estados Unidos, México, todos os outros países foi rical. Só no Brasil que... Não. Você vai lá procurar a peça, não tem a peça. Não tem o sensor. Só tem a mangueira inteira com o outro sensor. E atualização com chicote e tudo. Beleza? Acompanha aí que vai sair aí. Segue nós aí. É isso aí. Gostou do vídeo? Deixe seu joinha. Gostou mais ainda? Se inscreva no canal. Ativa o sininho pra receber o vídeo pra gente postar. Na descrição de vídeo tem e-mail, endereço. Tudo isso agindo oficina pra vocês aí. Beleza? Galera, qualquer coisa, pode deixar aí um comentário aí que a gente responde. Demora. Mas responde. E aí 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 E aí